Nós vamos iniciar falando de política nacional. A candidatura do ex-presidente Lula à presidência foi alvo de 16 contestações do Tribunal Superior Eleitoral até a noite de ontem. Entenda quais são os próximos passos desse processo na reportagem de Renan Bandeira. O prazo de cinco dias para impugnações, iniciado após a publicação do edital de candidatura, está previsto na lei eleitoral e terminou às 11h59 da noite de ontem. Os candidatos que tiveram suas candidaturas questionadas irão receber uma notificação e, a partir dela, será contado o prazo de sete dias para a defesa se manifestar. A candidatura de Lula foi registrada pelo PT no último dia 15. Antes do registro, houve uma marcha em Brasília com milhares de apoiadores do ex-presidente e um ato político com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, candidata a vice na chapa de Lula. Ao todo, foram apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral oito impugnações apresentadas pelo Ministério Público, partidos, coligações e candidatos e oito notícias de inelegibilidade apresentadas por Cidadão sobre Lula. O tribunal também terá de analisar questionamentos a outros candidatos, como Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin. A candidatura de Jair Bolsonaro foi questionada por um advogado, porque Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal por injúria e incentivo ao racismo. No caso de Geraldo Alckmin, outro candidato à presidência, Henrique Meirelles, entrou com pedido de cancelamento, argumentando que as atas de seis partidos que compõem a coligação de Alckmin estão irregulares, porque não exibem expressa concordância com a participação de todos os partidos na coligação. Já Lula, entre todas as suas impugnações, Raquel Dodge questionou a inelegibilidade por já ter sido condenada em segunda instância no caso do triplex no Guarujá. É, e com o fim do prazo para impugnações à candidatura, partidos, candidatos e seus advogados serão intimados a apresentar defesa em até sete dias. Após essa apresentação, o Tribunal Superior Eleitoral terá quatro dias se entender que é necessário ouvir testemunhas e cinco dias se precisar de coletar provas. Ao final, será aberto um novo prazo de cinco dias para alegações finais, que é a manifestação de quem questionou a candidatura e também a manifestação do candidato.